E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão de Farmagem, tá? Que eu estou falando com você, meu Fabiano. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar um pouquinho sobre o marca-passo externo, tá? Peguei um aparelhinho de marca-passo e vou te mostrar um pouquinho para você conhecer como funciona, tá bom? E eu quero também falar para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar sempre por dentro dos novos vídeos, tá? Clica no botãozinho aqui e se inscreva no nosso canal. Eu quero falar também, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o link de um e-book sobre cálculo de medicação injetáveis. É um e-book gratuito. Você vai clicar lá no link e vai baixar para você tirar sua dúvida aí sobre cálculo de medicação injetável, tá bom? Quando que passa o marca-passo externo, né? O marca-passo, ele é passado quando o paciente apresenta um distúrbio de condução. Normalmente, ele faz uma bradicardia e nessa bradicardia, ela acaba evidenciando um bloqueio atroventricular total. Aí é necessário utilizar o marca-passo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que é o aparelhinho. Nós temos o bloqueio atroventricular móvel de tipo 1, tipo 2 e tipo 3, tá? E aí o médico, ele vê a indicação do marca-passo, porque o paciente faz bradicardia extrema, né? Porque prejudica a condução elétrica e aí é necessário que esse paciente tenha um marca-passo externo e muitos desses pacientes depois acabam passando um marca-passo definitivo, que é a cirurgia, para colocar o marca-passo interno, tá bom? Então, vamos lá para mostrar para vocês como é esse aparelhinho muito legal. Beleza? Vamos lá! Aqui, então, é o marca-passo, tá? Vou mostrar para vocês como que é o marca-passo, tá vendo? Tá? Isso aqui é o marca-passo externo, tá? Aqui nós temos positivo e negativo, que é onde encaixam os eletrodos, tá? São aqueles fios que conectam aqui. Nós somos de eletrodos. Nós temos o positivo e nós temos o negativo, tá bom? Então, esse é o marca-passo externo. Para abrir o marca-passo, você vai perceber que você puxa. Normalmente, os modelos são iguais, tá? Desses novos. Você vai puxar aqui e ele vai abrir. Você abriu ele, você vai ligar no botão. Ligando ele no botão, ó, ele vai fazer um barulhinho, tá? E é o seguinte. Aqui, é o indicador de bateria. Quando a bateria estiver fraca, ele vai indicar aqui. Aqui, você vai aumentar a sensibilidade, tá? Quem mexe nesse parâmetro é o médico. Aqui aumenta a sensibilidade. Quanto maior a sensibilidade, maior o número aqui da sensibilidade que você aumentar, tá? Quanto maior for o número que você aumentar aqui, menor é a sensibilidade que o paciente vai sentir, tá? Quanto mais você aumenta aqui, menor é a sensibilidade que ele sente lá. Aqui é a frequência cardíaca, tá? Ó, a gente põe uma frequência mais alta, piscar mais rápido. Uma frequência mais baixa, vai piscar mais lento, tá? Porque a piscada aqui é de acordo com a frequência cardíaca. Tá bom? Aqui, nós temos a corrente, tá? Todos esses parâmetros aqui, quem mexe é o médico. Então, a enfermagem, ela precisa saber o quê? Ela precisa saber onde liga, tá? Que liga aqui, tá bom? Precisa saber que puxa essa travinha. E aqui atrás, nós temos a bateria, ó. Vou mostrar pra vocês. O marca passo, ele é por bateria. Deixa eu só abrir aqui. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Eu venho aqui, ó, abro. E aqui eu tenho a bateria, tá? O correto é sempre a gente colocar a data na bateria. A data que foi instalada. Isso é muito importante. A gente sempre põe a data, tá? A duração da bateria não costuma ser longa, tá? E a gente precisa ficar atento pra poder estar trocando essa bateria. Vou fechar e vou colocar ela no meu lugar. Certo? Beleza? Então, esse é o marca passo externo. E aqui eu desligo. Ó lá, desliguei ele. Então, o que nós precisamos saber? Que quando o método passar o marca passo, nós precisamos ter os eletrodos do marca passo, tá? São os dois fios. Um fio vai colocar no positivo e um fio no negativo, tá? E esse fio vai estar direto no coração do paciente. Beleza? Então, esse é o marca passo externo pra quem não conhece.